O runtime é basicamente uma das coisas que eu mais gosto no Databricks, que é a forma de você encapsular tudo que é difícil dentro de um runtime. Então, por exemplo, como eu estava falando ali atrás, eu quero conectar com Spark, eu quero conectar com o Blob Storage, eu quero ver biblioteca de árvore, eu quero, enfim. Então, o que são os Databricks Runtimes? Eles pegam todos os JARs, versão do Bumpel, com as bibliotecas de R, com as bibliotecas de Scala, com as bibliotecas de Java, e bota isso dentro, biblioteca de Delta, biblioteca de Spark, bota tudo isso dentro de um car e chama isso de runtime. Então, você não precisa se preocupar. Então, um exemplo. Ah, eu quero conectar no Data Lake Storage Gen2. Beleza. Vamos supor que eu estou no Spark baunilha, Vanilla, né? O Spark lá, open source. Eu consigo conectar? Não. Eu vou ter que passear os JARs para isso, tá? Então, eu vou lá, vou ter que pesquisar na internet quais são os JARs, qual a versão do Spark bate com a versão do JAR que compila para poder fazer acesso. Ah, eu quero acessar o S3, por exemplo. Vou precisar de seis a sete diferentes JARs para conectar o Spark com o S3. Beleza. Se eu instalar o Spark, se eu instalar o Databricks dentro do Azure, eu não preciso me preocupar. Isso já está dentro do runtime encapsulado para mim. Então, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Porque já vai estar isso embedado dentro do runtime.